Em sessão extraordinária conjunta, os integrantes do Conselho Técnico Administrativo da EMATER, o CTA, e do Conselho Administrativo da ASCAR, o CONAD, elegeram e empossaram como presidente da Diretoria Executiva da EMATER e Superintendente-Geral da ASCAR, a médica veterinária Mara Salfield, extensionista da EMATER-ASCAR, desde 2 de agosto de 1982. A nova presidente da EMATER, Mara Salfield, juntamente com a Diretoria e o Secretário da Agricultura, foram recebidos no auditório da instituição para um momento de confraternização e boas-vindas à presidente. Ser convidada para presidir essa empresa, que é a minha vida, me enche de uma satisfação e de uma responsabilidade, eu entendo a responsabilidade que eu estou tendo, mas eu tenho certeza que eu posso contribuir com a nossa casa. A nossa casa precisa de uma extensionista, precisa desse olhar para dentro que a gente vai dar, para que o nosso extensionista, para que o nosso colaborador, para os colegas da administração tenham qualidade de vida para poder trabalhar cada vez melhor. Porque a gente passa a vida falando que o agricultor tem que ter uma melhor qualidade, uma melhor produção e, às vezes, a gente não olha para o nosso colega, né? E isso é uma das principais coisas que eu quero fazer. Eu estou muito feliz, honrada de uma agricultora, filha de uma vendeira com um produtor, chegar hoje para presidir uma das empresas e instituições mais importantes do nosso estado. Espero de todo o coração, com a ajuda de Deus, que tu sabe que Deus é o meu pai, é Deus quem me guia, Ele me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que daqui para adiante Deus vai me conduzir. Eu vou fazer o possível para ser uma grande presidente da EMATER e deixar um legado para todos vocês, porque a EMATER tem que continuar mais 67 anos.